Cabeça trazida, sem golpe baixo, sem agarrar, me escutem com o método, boa dúvida, a gente vai arreglar. Pensa, box! Pensa, box! Pensa, box! Pensa, box! Pensa, box! Respira, respira! Agora quer que você vá lá com o seu, você vai socorrer? Vá lá com o seu agora, vai! Isso, vai! Pensa, box! Isso, vai! Guarda alta, mas na hora que ele está de novo você consegue pegar a sua mão. Boa! 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 Maiteu! Vamos lá, meu filho! Vamos apocar! Vamos! Boa! Boa! Para isso, vamos acordar, ué! Boa! Boa! Cadê aquela? Pega em cima, pega em baixo! 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 Pega em baixo, moleque! Ponto que você pega! Cercaram ele, traz ele para cá! Isso! Vem cercando ele aqui, ó! Pega em baixo! Pega em baixo! Pega em baixo! Bora! Pega em baixo na cabeça, joga-se direto e vai para baixo! Bora! Levanta a mão, pá! Sem matar! Sem foda! Valô! Vermelho, sem futebol, vermelho! Jogando com o joelho toda hora! Vermelho, sem futebol! Bora, maite! Bora, maite! Pode ser, maite! Estilo, estilo, monta-se! Ô, maite! Pô! Estrela ele agora, maite! Volta 10 segundos, pô! Olha isso! Não me bate, não me bate! Não me bate! Vamos! 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 Vai! Vai! Pesci, tá esquecendo o tempo em que? A última opção é 3! A última opção! 7! 2! 2! Bora e vai! Agora é a hora! O que é isso? Força! Balança a cabeça, Mike! Balança a cabeça, Mike! Já foi dois sem respostas, não deve dois! Bora! Isso! Calma, na sua distância! Isso! Michael! Mas não dá espaço pra ele, Mike! Joga em cima, Mike! Você saiu! Diz! Em cima dele, Mike! Quarto! Michael! Guarda é alto! Eu quero! Respira! Bota sua mão! Boa! Deixa eu ver sua mão, Mike! Bora! Em cima e embaixo, Mike! Vem! 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 Michael! Cadê o seu, Mike? Isso! Vem! Vem! Corre atrás pra acertar, Mike! Corre atrás pra acerta! Vem! Deixa eu ver! Na mão é alto! Respira fundo! Bora! Bota 40! 5! Agora! Isso! Boa! 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 Respira! Boa! Boa! Respira! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti